Com que vós chorarei, meu triste fado? É aqui, em Constância, que está a Casa Memória de Camões. Construída sobre as ruínas de uma casa, onde se diz que terá vivido Luís de Camões, o projeto está consagrado à obra, vida e época do poeta. A casa em que Camões viveu em 1546 e 1547, dela restarão estas pedras que temos aqui na parte de baixo, estas negras. Depois, a parte de cima, são ainda vestígios da Casa dos Arcos, como é ainda conhecida por muitas pessoas. E foi sobre depois as ruínas da Casa dos Arcos, foi construído o edifício, que é agora a verdadeira casa, enfim, uma casa bonita. Legenda Adriana Zanotto